Fala pessoal, o Wagner aqui novamente. Na aula de hoje eu vou mostrar para vocês os últimos gráficos de coluna e de linhas que eu estava devendo. E esses eu deixei por último porque eles são bem intuitivos. E na verdade eles servem para quando você quer ter uma percepção um pouco diferente dos seus dados. Por exemplo, vamos supor que foi feita uma pesquisa para a gente saber se um determinado governo está bom ou está ruim. Se a gestão desse governo está boa ou ruim. Geralmente o governo de um estado ou de um país aqui no Brasil demora 4 anos. E aí foi feita uma pesquisa com 250 pessoas. Quantidade pequena, mas é só para exemplificar. E aí você pode fazer um gráfico, por exemplo, de colunas tradicional e tentar tirar suas próprias conclusões aqui. Só que para esse tipo de informação, pessoal, às vezes vale a pena você trabalhar com porcentagens. Por que porcentagens? Vamos supor que no primeiro ano você fez entrevistas com 230 pessoas. No segundo ano, por alguma razão, você tinha mais dinheiro para fazer a pesquisa e fez uma pesquisa com uma quantidade maior de pessoas. Então você fez uma quantidade maior de pessoas. No terceiro ano, você de novo teve menos recursos para fazer a pesquisa, fez com menos pessoas. E depois, no outro ano, você fez a pesquisa com mais pessoas porque você tinha mais recursos, dinheiro e assim por diante. Note que o número de pessoas entrevistadas mudou aqui. Agora já não é tão claro você trabalhar com esse tipo de gráfico, porque o tamanho das suas amostras são diferentes. Se o tamanho das suas amostras são diferentes, talvez valha a pena você usar esse tipo de gráfico aqui, que é o gráfico de coluna 100% empilhado. Por quê? Porque aqui eu não quero saber exatamente quantas pessoas falaram que a gestão é boa ou quantas pessoas falaram que a gestão é ruim. Eu quero fazer uma porcentagem. Como eu tenho quantidades diferentes de pessoas avaliadas, vale mais a pena saber a porcentagem. Muitas vezes o IBGE faz isso, trabalha com porcentagens. Por quê? Porque você tem um número de pessoas diferentes que foram entrevistadas ali. Então você pode usar a coluna empilhada. Então, nesse caso, como é simplesmente boa ou ruim, dá para a gente perceber, né, boa é o azulzinho aqui, ruim é o laranja. Então o número, a percepção da população em relação a esse subgoverno é que ele foi piorando conforme os anos foram passando, tá? E é um gráfico que dá para a gente perceber muito bem isso, está muito claro, né, esse tipo de informação aqui. Um outro tipo de informação que pode ser útil você estar utilizando, esse gráfico, tá? Aqui eu tenho dados de ano da empresa, produtos que foram vendidos, faturamento por produtos vendidos, faturamento por produtos alugados, tá? E aí a empresa está querendo se decidir, ah, será que vale a pena a gente investir mais em quê? Em vendas ou em aluguel, né? E aí você pode fazer um gráfico desse jeito aqui. Ok, não tem maiores problemas, mas se você olhar os valores, você vai ver que a soma dos valores aqui são diferentes, né? Por exemplo, R$35.000 por R$1.500 dá R$36.500 e R$32.700 dá R$39.000. Então, nesse caso aqui, você pode achar interessante em algum momento fazer esse tipo de gráfico. Por quê? Ele informa muito bem que o valor que a empresa está faturando por produtos alugados tem aumentado. Dá até para você fazer uma projeção para os próximos anos, né? Opa, no ano quinto aqui, provavelmente o faturamento que agora está perto dos 20 e poucos por cento pode aumentar e chegar até próximo aos 30%. Então, pode ser um gráfico interessante de você estar utilizando, tá? E aqui, se tem gráfico de colunas que dá para fazer algo parecido com isso, tem também gráfico de linhas, onde dá para fazer algo parecido. Dá a mesma informação, mas o gráfico fica um pouco diferente, tá? Mas não tem muito o que se questionar, né? Se você olhar esse gráfico ou este gráfico aqui, ó, esse e esse, deixa eu chegar esse aqui mais para baixo, a interpretação é a mesma, tá? No primeiro ano, mais avaliações boas conforme o tempo for passando, mais avaliações ruins, tá? E aqui, se você fizer aqui, a mesma coisa. Então, funciona tanto para gráfico de linhas, quanto para gráfico de colunas, tá? Nesse caso, eu costumo preferir fazer gráfico de colunas, porque fica mais intuitivo, tá? Eu acho que a percepção é mais intuitiva. Mas, dependendo da sua área de atuação, pode ser que esse gráfico de linha 100% empilhada seja melhor, tá? Então, a gente já passou por todos os gráficos de coluna, eu simplesmente não fiz os gráficos em 3D, porque eles são os mesmos do que os em 2D, tá? E passou por todos os gráficos de linha aqui, tá? Todos eles a gente passou em algumas dessas primeiras aulas. Então, se você tiver alguma dúvida, pode perguntar aí, pode colocar nos comentários. Mas eu acho que a gente já fechou a maior parte aí, ou praticamente já fechou tudo o que tinha que ser falado de mais importante de gráfico de colunas ou de linhas, tá? Tem algumas outras coisas que eu vou mostrar em outros gráficos ainda, então não chamei muito a atenção. Mas, espero que essas aulas tenham sido úteis para vocês, bastante proveitosas. Um abraço, tudo de bom!